Estamos aqui numa das unidades demonstrativas da EMATER, da região de Cascavel, no evento Show Rural. E nós estamos conversando com quem? Claudete Fração. Claudete Fração. Extensionista há quantos anos? 34. 34 anos. Muita experiência, né? Muitos serviços prestados aqui aos agricultores, de modo especial, aos familiares. Nós estávamos conversando sobre a batata doce. Queria que você explicasse para os paranaenses, os matogrossenses, os brasileiros e até os estrangeiros a importância da batata doce e seus derivados. Bom, nós estamos trabalhando esse ano aqui no Show Rural com a utilização da batata doce, principalmente da farinha da batata doce. Ela é um alimento funcional, porque hoje a gente tem que se preocupar em consumir não apenas o alimento que seja saboroso, mas ele tem que ser nutritivo e tem que ser bom para a saúde. Então, esse ano a gente está utilizando a batata doce e transformando ela numa farinha que pode depois ser utilizada no pão, para enriquecer o pão, para enriquecer bolos, panquecas, biscoitos, bolachas, né? A variedade que a dona de casa quiser utilizar em casa. Ele é um alimento que a gente chama, que é rico, né? A batata doce, ela é rica em vitaminas A, vitamina C, vitaminas do complexo B. Ela é rica em ferro, em cálcio, né? E é um alimento, assim, bastante energético. Hoje está em moda, né? Você vai nas academias, está lá o pessoal com uma embalagenzinha com batata doce assada ou cozida, porque ela é um alimento que ela tem, ela dá aquela sensação de saciedade. Isso significa que você precisa comer menos, né? Dá aquela impressão de que você está satisfeita. E os resultados estão aqui, né? Esse aqui, o que que é? Isso daqui é uma goma, é uma espécie de uma bala, né? Uma goma feita com a batata doce. E esse daqui é a farinha. Para fazer a farinha, é muito simples. A gente vai lavar e descascar a batata doce, ralar num ralador semelhante a esse daqui. Se a gente quiser fazer um processo um pouco mais rápido, eu posso ralar e botar, assim, uma manhã no sol para poder desidratar um pouco, para tirar um pouco a umidade. Depois eu vou levar para o forno, torrar, né? Assar essa batata, vai ficar como essa daqui, ó, semelhante a essa batata aqui. Depois eu vou bater no liquidificador e transformar, peneirar e transformar isso numa farinha. Você tem aqui no quadro... Um passo a passo. Um passo a passo. Como é o processo, né? Exatamente. Olha lá, eu lavo e descasco as batatas, eu ralo num processador elétrico ou num ralo grosso, coloco numas bandejas para levar ao forno. Ele vai torrar até que ele fique bem seco e soco, com aquele barulhinho de pedrinhas, assim, que fica crocante. Aí eu vou pesar, vou bater num liquidificador para transformar em farinha, né? Em pó. Vou peneirar e depois vou utilizar. Para cada 2 kg de batata doce cru, eu vou ter um rendimento de meio kg de flocos, né? De farinha. Ele tem um baixo índice glicêmico. Às vezes as pessoas perguntam que é uma batata doce, que a pessoa tem diabetes, ela é rica em glicídios, né? Na verdade, não. Ela tem um amido resistente que ela dá aquela sensação que o teu organismo demora mais tempo para processar. Então, você tem a sensação de saciedade. Por isso é que os atletas, hoje em dia, usam muito, consomem bastante a batata doce, mas ela também é um alimento calórico. Então, se eu consumo a batata doce, mas eu não queimo as calorias através do exercício físico, aí eu vou só engordar. Então, eu, exatamente, eu preciso... Se você, à noite, encher a barriga de batata doce e dormir... Dormir é 5 kg a mais, né? Exatamente. Eu tenho que queimar essa energia para transformar essa caloria em músculos, né? E é isso que os atletas fazem. Muito bem. Se alguém precisar de informações como fazer esse processo, eles... Qual o contato? Pode procurar os escritórios da Emater do seu município, né? Que nós estamos encaminhando todas essas receitas para os escritórios locais. Então, a pessoa pode procurar o escritório local do seu município, escritório da Emater, E lá eles terão disponíveis as receitas. Eu quero fazer um compromisso com você, de você me nos passar toda essa receita, nós vamos postar no nosso site. Ótimo. E lá, se você quiser patenciar também, não tem problema. Mas, Manolo, porque como eu estou vendo aqui, para mim é uma novidade, né? Um produto que, aparentemente, não se dá muito valor e, na verdade, tem uma importância muito grande. Para finalizar, ele pode ser utilizado na merenda escolar, nesses programas que tem definição de alimentos? Pode, pode também. Ele é um alimento que é utilizado para enriquecer o alimento, né? Se você for colocar no pão, a farinha de batata doce, ela não tem glúten, tá? Então, é, obviamente, ela não vai dar aquela elasticidade e não vai crescer como faz o pão de farinha branca. Então, eu enriqueço. Isso aqui é uma espécie de... A gente não pode falar uma barrinha de cereais, porque, na verdade, a batata doce não é um cereal. Mas é como aquelas barrinhas que a gente costuma comprar, que é para você consumir no intervalo. Isso aqui é feito com a farinha de batata doce e aveia, farinha de aveia e frutas cristalizadas, tá? Isso aqui não tem açúcar, só o açúcar da fruta, não tem gordura, não tem ovo, tá? Então, é um alimento bastante saudável e energético, né? Para você consumir, principalmente, nos intervalos entre as refeições. Ele pode, claro, ser utilizado na merenda escolar também. Então, ó, mais um produto, né? Que pode ser muito bem aproveitado na merenda escolar, vai gerar renda para os agricultores, porque ele passa por um processo de industrialização, um processo de agregação de valor. Então, vocês vejam a importância de quando se tem pessoas capacitadas, quando se tem assessores e quando você tem agricultores que são acessíveis a essas informações, quem ganha com isso? É a sociedade, é o consumidor, é o bem-estar de todos, porque está se aproveitando o alimento limpo. É lógico que também ela tem que ser produzida também sem agrotóxico, né? Exatamente, claro, ela tem que ser um produto, não adianta nada eu fazer todo um produto que, ah, ele é perfeito, mas se eu usei veneno, uma adubação química exagerada, né? Então, não, ele tem que ser produzido de uma maneira agroecológica, né? De preferência. Se bem que na batata doce se usa bem pouco agrotóxico, né? Olha, parabéns mesmo aqui para você, pelo seu trabalho, pelo evento e com certeza vocês vão receber muitas ligações para vocês orientarem como aproveitar a batata doce na alimentação, em carregar a bateria do nosso povo, aqueles que consomem muita energia, né? Exatamente, ele vai consumir bastante e tem que queimar, né? Ou seja trabalhando, seja se exercitando, levando uma vida saudável. De nada adianta você comer produtos de qualidade se você não tiver hábitos saudáveis, né? Você tem que ter hábitos saudáveis também e você fazer, praticar exercício físico, né? É um hábito que você tem que adquirir mesmo.